Aqui vocês estão vendo, é uma matriz, é uma matriz Mestiz Pietran, ela está parida de um cachaça F1, é um cruzamento que eu estou usando aqui, para o animal ter uma boa resistência à imunidade, pelo jeito deu certo, é um cruzamento novo, mas pelo que eu estou vendo, padrão dos leitões, os leitões estão com menos de 12 horas de nascido e já estão em um padrão bem razoável, a gestação da porta, demora quantos dias? São 114 dias, é o período de gestação dela, essa aqui é a primeira vez que a gente é a primeira cria dela, e por acidente, ela não foi uma matriz que foi escolhida para a matriz, ela, o cachaça pegou ela, ela estava no cio, ela pulou para a gaiola do cachaça, cruzou ela, e aí ela mesmo se aprovou, aí estão vendo que a primeira cria, 13 leitões, e tem um instinto maternal fora do comum, um leitãozinho que está, ela já está levantando para ver o que é. Uma porta dessa reproduz quantas vezes mais média? Na linha industrial, eles costumam usar a média de 6 parições, a gente, no caso, costuma tirar até mais, mas o normal é 6, porque a partir da sexta parição, ela começa a diminuir o padrão dos leitões, né, os leitões começam a nascer, né, um grande, outro pequeno, aumenta o índice de mortandade, né, e a fertilidade também, né, costuma diminuir a quantidade. Então, vou aconselhar só 6, mas tem gente aí que deixa até 10 vezes. Ela está indo para uma gaiola. Por que essa gaiola? Essa gaiola, ela foi feita, né, para aumentar, né, a segurança dos leitões e diminuir o risco de mortandade, né. Semana passada aqui teve uma outra matriz minha que pariu, pariu 15, e eu só estou com 4. Perdemos 11 leitões, tipo esmagamento, e aqui na gaiola dificilmente a porca, né, consegue deitar em cima de um leitão. A gente corta o umbigo para evitar estar pisando, fazendo hernia, causar uma futura hernia. Eu aconselho a cortar um leitão. A porca é boa de leitão, e a barriguinha aqui, tá cheia. Quanto anos já de profissão aqui no ramo? Vai para 8 anos já. Na parte de criar matriz. Mas o suínio já há mais tempo. Já tem 10 anos já. Você viu que é a matriz? Quando você chegar aqui ó, ela entende que esse movimento aqui é o leitão amamentando. Então ela vai e relaxa novamente. Solta o leite. Você vê que ela já relaxou também. Diretamente da chácara Dois Corações de Fábio Francisco. Parabéns Bahia. Esses dentinhos aqui ó, amanhã já é dia de cortar. Porque eles ferem a teta da mãe. Então o certo é cortar. E ferem os outros também. Aqui a boquinha dele já está ferida. Isso aqui é a disputa. A ideia é mamar o dia inteiro né? A cada 20 minutos. Uma porca dessa dá em média 20 litros de leite por dia. Interessante né? A cada 20 minutos eles mamam. Você vê eles mamaram na hora que eu liguei para você e eles mamaram. Quando você chegou eles já estavam mamando de novo. Já estavam entrando para mamar de novo. nenmaje pocai, já estão corretando pela mãe. Então você viu alguma coisa? É muita coisa. Obrigado.